Então, gente, esse é o Paulinho, que eu falei pra vocês. E onde vocês se conheceram? É na dança do tatu e joga areia em terra. Aqui é na dança do tatu e joga areia em terra. Aqui é na dança do tatu e joga areia em terra. Na missa. Né, Claudinha? Missa? Cuarte! O sabor marcante do Guaraná, mas oh yeah! Tem uma história marcante? Mande pra cuarte.com.br que a gente vai contar pra todo mundo. Claro, com uma boa dose de oh yeah!